Quero perder peso, devo fazer musculação? Bom, se essa também é sua dúvida, já curte esse vídeo, compartilha com as suas amigas e deixa aqui embaixo nos comentários, você está fazendo musculação, querendo perder peso? Diz aí! Prefiro não comentar! Gente, vamos lá, primeira coisa, se você está chegando agora aqui no canal, pra você emagrecer, a estratégia primária, a coisa que realmente vai fazer toda a diferença na sua vida e no seu objetivo é a dieta. O exercício, ele sempre vai atuar de maneira secundária no seu processo de emagrecimento. Se você dá uma olhada em outros vídeos aqui, você vai ver que eu sempre falo isso. Em relação à musculação, especificamente, ao treino de força, paz, todo mundo deveria fazer musculação. Nunca não! A quantidade que a pessoa vai fazer de musculação, de séries, de exercícios, etc., é que vai mudar de acordo com o objetivo dela. Alguém que só está querendo manutenção de massa magra, vai fazer menos musculação, né? Vai treinar menos vezes, porque é alguém que quer ser um psiculturista. E o motivo disso, gente, não tem necessariamente a ver com estética, não, né? Embora quanto mais músculos você tem, mais tonificado é o seu corpo, isso tem muito mais a ver com saúde. Até porque a perda de autonomia que as pessoas têm conforme elas envelhecem se dá muito por causa da perda de força, por causa da perda de massa magra. E o que é muito comum de acontecer quando alguém está em processo de emagrecimento? Não sei. Perda de massa magra, né? Perda de músculo. Por quê? Claro, né, gente? Seria maravilhoso se a gente perdesse só a gordura, mas infelizmente não é isso que acontece. Então a musculação vai ser bem importante pra você nesse processo, pra você no mínimo minimizar a perda de massa magra. Eu já tive muitas clientes de coaching e é nítida a diferença de quando a pessoa está fazendo musculação pra quando ela não está fazendo musculação nesse processo de emagrecimento. A qualidade do seu emagrecimento é muito maior com a musculação. É, tá bom. Mas o que eu vejo acontecer com bastante frequência? A pessoa me diz que quer emagrecer, começa a se exercitar, escolhe a musculação como exercício físico, porém, ela não muda nada a alimentação dela, não faz nenhum tipo de restrição pra emagrecer. Nesse caso, o que acontece? Especialmente se essa pessoa tem um consumo mais elevado de proteína e ou é iniciante no treino, ela vai ganhar massa magra, ela vai ganhar músculo. E isso pode se refletir em aumento de peso na balança. E isso é ótimo, né? Ganhar massa magra é muito bom. Só que qual é o problema? O objetivo principal dessa pessoa era emagrecer, a perder gordura e não ganhar massa magra. Então, quando ela vê o peso aumentando na balança, ainda que seja uma coisa boa, ela começa a se desesperar e acha que musculação por si só engorda. Não, você é burro, cara. Que loucura. Gente, peso na balança, ele só me diz se você está mais leve ou mais pesado, não se você está mais gorda ou mais magra, porque não está levando em consideração a sua composição corporal, né? A quantidade de músculo e de gordura. É claro que ganhar massa magra é sempre bom. Só que se o seu objetivo é emagrecimento, você precisa focar a sua atenção, né? Seguir uma estratégia alimentar alinhada com esse objetivo. Senão a musculação vai sim fazer você ganhar peso. E pra quem tá querendo emagrecer, ainda mais se forem muitos quilos, olhar a balança e ver o peso aumentando, ainda que seja de músculo, é muito frustrante. Tô triste e não tô feliz. Então, ó, resumo da ópera. Musculação, ela pode sim te ajudar no seu processo de emagrecimento, tornar esse processo de emagrecimento muito mais qualitativo, né? Especialmente em termos de aspecto físico. Porém, se você não estiver seguindo uma estratégia alimentar com esse objetivo, talvez você ganhe peso e isso te desestimule. Ah, Carla, então você recomenda que eu faça aeróbico ao invés da musculação? Não! Como eu falei no começo do vídeo, todo mundo tem que fazer pelo menos um mínimo de treino de força, de musculação. Mas se você não gosta ou se de repente você gosta mais de aeróbico, como você tá em processo de emagrecimento, você pode optar por fazer menos musculação e um pouco mais de aeróbico, então equilibrar as duas coisas. É diferente de quando a pessoa tá em ganho de massa magra. Nesse caso, sim, ela precisa focar em treino de força. Já quem tá em emagrecimento, não. Por quê? Por quê? Por quê? Por que a alimentação é mais importante? Aceite isso, absorva isso, faça isso na sua vida e você vai conseguir emagrecer. Tá bom? Bom, espero que eu tenha esclarecido essa dúvida que é tão comum. Ative as notificações pra você ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Beijo grande e arraso nos treinos. Tchau. Tchau. Tchau.